O importante é que estamos em um momento em que temos um congresso que é completamente banhado por Bíblia, religiões e demais e que querem conduzir a vida cidadã das mulheres. Para a vida melhorar, temos que nos organizar, temos que nos organizar. Se a mulher dá se unir, se a mulher dá se unir, é uma sucunha vai cair. A gente não pode aceitar que homens decidam sobre a nossa capacidade de reproduzir ou não. E a gente está aqui na rua convocando homens e mulheres a se manifestarem contra esse PL, esse projeto de lei, não fortaleça a nossa autonomia. O processo é muito grande. O movimento feminista está aqui justamente para mostrar que não dá mais. Não dá mais para a gente viver como a gente vive hoje em dia. Não dá mais para ser agredido o tempo inteiro na rua. O corpo é nosso, o que tem que decidir é a gente. A vida das mulheres, é pela vida das mulheres. Segunda, segunda seu machista, América Latina. Se a mulher dá se unir, é uma sucunha vai cair. Vai cair, vai cair, é uma sucunha vai cair.